Terceiro ano, vamos começar nossa aula de matemática, ok? Abra seu livro na página 21 e vamos começar a nossa aula observando, gente, essa imagem aqui, observem aqui comigo, observem essas cenas com bastante calma, ok? E vamos fazer as seguintes observações. O que é que vocês podem analisar nessas cenas? O que é que está acontecendo? Olha só, uma menina aparentemente está com febre, número 4, já no segundo o pai verifica a temperatura e a leva ao médico, correto? O pai recebe uma receita de um medicamento, leva a filha para casa e a medica, ou seja, dá o remédio para a sua filha. Gente, essa situação, observem aí no seu livro, ela está ocorrendo durante o dia ou durante a noite, e como é que você sabe? Olha só, essa situação, ela está ocorrendo durante a noite, ok? E é possível saber observando a janela do quarto da menina, onde aparece um céu estrelado, não é mesmo? Observem comigo, gente, a imagem que há no nosso quadro, a imagem de um relógio, e vocês sabem que esse instrumento, ele é usado para marcar o tempo, isso mesmo. Aqui há um relógio analógico, lembram que nós estudamos que há o relógio analógico e também o relógio digital, esse é o analógico formado por dois ponteiros, o menor indicando as horas e o maior os minutos, correto? Mas o porquê desses números aqui? Por que esses números estão aparecendo nessa imagem? Gente, olha só, após o número 12, que há nesse relógio, a gente pode contar de 5 em 5, partindo do número 12, ok? É como se fosse a tabuada do 5, ok? Olha só, partindo do 12, veio para o 1, 5, saiu do número 1 e foi para o 2, 10, e assim sucessivamente, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60. Quando ele faz uma volta completa, certo? Chega no número 60, que é o mesmo que 60 minutos. Uma hora tem 60 minutos, quando ele dá uma volta completa, certo? O ponteiro. Vamos lá? E meia hora? Meia hora, que é a metade, certo? Quantos minutos tem? 30 minutos, meia hora, é o mesmo que 30 minutos. E uma hora e meia? Gente, uma hora, vou repetir, uma hora tem 60 minutos, certo? Vamos lá? Uma hora tem 60 minutos, ok? E meia hora, lembram? 30 minutos, então 60 mais 30, vai dar 90 minutos, ok? Vamos relembrar, uma hora é o mesmo que 60 minutos, meia hora é o mesmo que 30 minutos, e uma hora, uma hora e meia é o mesmo que 90 minutos, ok, pessoal? Eu vou deixar algumas atividades para que vocês possam realizar. No seu livro didático, você vai realizar da página 21 até a página 25, ok? Do seu livro de atividades, você vai realizar da página 37 até a página 39, questão 6. Vou repetir, didático, página 21 a 25, e o livro de atividades, que é aquele livro mais fino, certo? Página 37 até a página 39, questão 6, ok, gente? Realizem suas atividades, bons estudos e até a próxima aula.